Salve galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como ser mais impactante de AWP de CT na Vertigo. Então, vamo lá. Todo mundo aqui sabe, eu já mostrei isso num vídeo do inferno pra vocês, que o AWP, mano, ele sempre vai tentar buscar aquela primeira kill, ser aquele cara que vai fazer, vai realmente punir o adversário, né? Então ele vai tentar punir o adversário fazendo alguma coisa diferente. E pra isso é preciso muita criatividade, e também você conseguir aproveitar bem os seus spawns. Hoje eu mostrei pra vocês alguns piques na Vertigo, que são super interessantes, que vai fazer diferença aí no seu jogo. Beleza? Então vamo lá. Começando aqui pro lado da, você pode fazer alguns piques diferentes, né? O primeiro é o mais padrão de todos, você vem correndo por aqui e pica aqui, ó. No meio de você vai pegar alguém aqui, subindo pra cá, dominando a rampa pra cá. Tipo, é sempre alguém nessa região aqui. E você consegue fazer uma first kill bem legal aqui, normalmente. Muitas vezes o AWP do outro time vai tentar punir isso aqui em você também. Tá? Mas aí cabe a você ficar esperto e... Ter estudado o outro adversário também, né? Outro pique aqui pela A também, que é interessante, é também por aqui, vem correndo. Só que ao invés de você picar por ali por cima, você vai fazer isso aqui, ó. Esse pique aqui é um piquinho levemente mais agressivo. E é pra realmente punir, normalmente esse AWP que vai ficar aqui, ó. Cravado aqui, tá ligado? Você normalmente consegue passar por esse cara e pegar os outros desprevenidos. Então você vê aqui, normalmente você vai pegar alguém aqui atrás, alguém comendo pra cá, alguém comendo aqui. Então, é praticamente o mesmo pique em relação a esse, só que você vem por trás aqui e consegue pegar também esse lado aqui da... Da rampa, beleza? Também pro lado da rampa aqui, tem um pique aqui. Esse aqui é um levemente mais atrasado, mas é interessante, principalmente quando o seu time tá smokando aqui embaixo. Fazendo aquela smoke aqui. Se consegue muito fazer, é o quê? Você vem, você sobe aqui. E no... Agachadinho. E tenta pegar alguém aqui, ó. Por quê? Muitas vezes o AWP do time inimigo também vai ficar aqui atrás. Ali atrás, sabe? Naquela região ali, tentando buscar alguém atrás da smoke. Então, tentando buscar alguém aqui, tá ligado? Buscar alguém aqui. E aí, você vindo por aqui, você consegue punir esse adversário ali também. Bem bacana esse pique aqui. Muito bacana mesmo. É muito bom. Dá pra você tirar bastante vantagem. Esse aqui não é nem só de início de round, sabe? Você pode fazer ele mid-round tranquilinho também, que funciona. Agora, pro lado do corredor. Do lado do corredor. Óbvio, tem aquele pique que é o mais padrão de todos. Você vem pra cá e pica aqui. Esse aqui você precisa estar com um ótimo spawn, porque normalmente cai uma smoke aqui, sabe? Cai uma smoke no corredor. Acaba que seu pique fica meio inútil. Você consegue pegar alguém aqui, comendo aqui. Passando lá atrás pra direita. Outra coisa que é bem bacana, é o quê? Você combinar com o seu time de... Você vai fazer a smoke do GGS. Que é esse smoke aqui, ó. Você passa pra cá. Smoke aqui. Enquanto você sabe que o... O adversário tá smokando muito corredor. Você só faz esse smoke aqui. E passa pra cá. E aí você tenta matar alguém aqui. Esse smoke aqui vai impedir que o cara daqui consiga te matar, sabe? O cara que passa pro art aqui. Ele não vai conseguir ver. Ele não vai conseguir spamar smoke. Aí tu passa pra cá. E pica aqui. Pra tentar matar alguém aqui. Entendeu? Acho que dar A aqui é basicamente isso. Agora pro meio. Você pode iniciar fazendo um pique pedindo essa flecha aqui, ó. Esse pique é bem agressivo. Aliás, é bem arriscado. Mas você pode pedir essa flecha pro seu amigo. Pra ele bangar ali pra você. E aí tu vem correndo aqui. Pede a flecha e pica aqui, ó. Eu aconselho você a picar mais por trás, tá? Picar nessa região aqui. Toma cuidado que o TR ele consegue passar pra cá antes de você chegar e ver ele. Então, fica cauteloso com isso. Mas aqui a flecha cega ele também. Então não tem muito BO não. Ele vai tá cego. Só toma cuidado. Então você pica aqui. Dá um clear aqui que é bom. Pro meio é isso. Ou você iniciar a cravada aqui, né? Quando você sabe que os caras tão vindo muito rápido no meio. Pra B. Agora, tem alguns piques agressivos. Também interessantes. Que você pode vir começar por aqui mesmo. Padrão. Correndo. Picar por aqui. Esse aqui é o mais padrão de todos. Toma cuidado com o cara. O AWP dele escravado aqui em você também. Que é fácil de ser punido. Então esse aqui é um pique bem padrão. Existe o piquezinho aqui por cima. Esse pique aqui é bem diferente. Um pouco difícil de você fazer ele na hora do jogo. Tipo... Eu errei. Eu me amuvi toda a torta também. Acabei de acordar. Esse aqui é um pique da hora. Mas pra mim é o pique que eu mais gosto aqui. É um pique pra super render. Você dropa suas bombas pro seu amigo primeiramente. Fiquei, mano... Esse aqui é o mais agressivo disparado. Vem aqui, ó. Esse pique aqui é muito legal. Porque você consegue matar muitas vezes o cara fazendo padrão aqui. Dominando aqui, sabe? Normalmente com bomba na mão. Então ele fez uma smoke aqui. Ele vai tá aqui, tipo... Esperando pra abrir aqui. E você caiu aqui embaixo e vai matar ele, sabe? Então esse pique aqui é muito bacana também. Um pique que eu gosto muito de fazer. Bom. Basicamente é isso, guys. Esses aqui são os melhores piques de CT na Vertigo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu aí. Feliz dia. É, meus amigos. Mais um ano chegando ao fim. E você já sabe o que vai querer ganhar nesse Natal? Se você pensou em esquina faixa, você encontrou o seu lugar. Porque o Super Noel da Nesha já preparou um sorteio muito especial pra esse mês. Pra concorrer, vale o de sempre. É só comprar ou vender no site usando o cupom WITER. Mas não esquece que depois de finalizar sua operação, você precisa postar uma frente lá no Twitter me marcando e marcando a Nesha, beleza? Os prêmios são naquele mesmo esquema que você já conhece. 20 pra quem compra e 5 pra quem vende nesse mês. Fechar o ano com inventário bonito em esquina faixa é GGzão, hein? Tamo junto e boa sorte pra todo mundo.